Bom dia galera, vou mostrar hoje o meu forno de lastro que uma das inscritas aqui do canal pediu para eu estar mostrando como que eu faço o pré-aquecimento, quanto tempo eu deixo, então aqui eu acabei de ligar ele, está até embaçado a temperatura acabei de ligar e aí eu vou mostrar quanto tempo mais ou menos eu deixo fazendo esse pré-aquecimento aqui no meu forno é um registro, eu deixei esse registro no máximo de temperatura e o meu forno ele não tem aquela parte de cima que aquece também para assar a parte de cima do salgado ou pizza mas ele funciona muito bem também, mesmo sem ter essa parte esses outros fornos que aquecem essa parte de cima, o pré-aquecimento dele é mais rápido ainda que esse meu então, faz mais ou menos uns 10 minutos que o forno está aqui aquecendo, ele já está com quase 150 graus esse forno, ele assa mais desse lado aqui, ele assa mais então eu sempre uso esse lado e ele assa mais para frente então sempre quando eu preciso assar um salgado, eu viro ele sempre para ficar com a mesma cor é muito difícil ter um forno de lastro que assa 100% igual ao salgado, não existe sempre tem uma parte que assa melhor que a outra agora eu coloquei o bolo para assar um bolo de pivacrimoso e eu coloquei ele na temperatura mais ou menos de 180 graus é uma temperatura ideal para assar salgado, mas cada forno depende também porque esses mostradores nem sempre são 100% certos mas no meu eu costumo usar 180 graus e chegar no limite de 200, eu não deixo ultrapassar muito isso não e salgado assim, mais ou menos uns 20 a 25 minutos já está assado, no mínimo depende do salgado, se for grande eu coloco uns 30 minutos e sobre o consumo de gás, eu uso esse gás aqui, o cinza e eu não acho que o forno consome tanto gás assim por conta do tamanho esse forno de lastro meu, ele é de 1 metro por 80 centímetros de frente então ele tem 80 por 1 metro agora eu vou virar o bolo, esse bolo eu asso ele em banho-maria vocês podem ver que esse lado não assou tanto e esse lado está mais assado então eu viro ele aqui ó, para assar melhor olhem para vocês aí como que assou praticamente por igual os bolinhos e esse aqui é o meu bolo de fracremoso eu vou mostrar eles para vocês prontinho e desenformado como ele fica esse aqui é o bolinho de fubá cremoso e ele ficou em média 45 minutos no forno ele é um bolo bem cremosinho você aperta ó, ele é um bolo muito macio então se você gostou do vídeo, deixa o like se inscreve no canal para estar ajudando a gente a crescer a cada dia a mais muito obrigado por ter acompanhado até aqui e um abraço e até o próximo vídeo